A CIDADE NO BRASIL 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 O que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar alguma coisa, algum desenho que a gente possa usar o algodão. Aqui, eu e a Tia Lina, nós já fizemos aqui a nossa arte. Vocês não precisam fazer igual, mas é uma boa opção. A gente vai dar essa ideia para vocês. Bom, a gente fez uma nuvem bem grande e colocamos algodão, que é o que a nossa tarefa está pedindo. E aí, aqui embaixo, para ser as gotinhas da chuva, a gente utilizou contonete, que também tem algodão na pontinha, certo? Legal, né? Ficou lindo, não ficou? Você vai fazer o seu nome, a data e depois você pode pintar, pode fazer o que você quiser. Também pode usar tintas, tá certo? Se não tiver algodão aí colorido, você depois vem aqui e pinta com tinta, tá? Usa sua imaginação, tá certo? Quero ver você aí, ó, arrasando, tá bom? Pode usar a árvore, fazer a copa da árvore, dá para fazer muita coisa com o algodão, tá bom? E essa é a aula de quinta-feira, até amanhã. Beijo. Beijo. Tchau.